O ministro Luiz Edson Fachin cobra uma manifestação conclusiva da PGR contra o senador Renan Calheiros. A reportagem é de João Vitor Rocha. A Procuradoria-Geral da República informou que está fazendo novas diligências antes de se manifestar sobre denúncia contra Renan Calheiros. Fachin havia dado 15 dias para que a PGR apresentasse uma manifestação conclusiva no inquérito. Delatores da Lava Jato apontaram vantagens indevidas pagas ao senador. A investigação da Polícia Federal concluída em julho aponta indícios de corrupção e lavagem de dinheiro no pagamento de R$ 1 milhão em propina da Odebrecht a Renan Calheiros em 2012. Em troca, o senador teria trabalhado para aprovação de uma resolução que restringe benefícios concedidos pelos estados a produtos importados. Embora a PF tenha indiciado Renan, o caso está parado faz dois meses, desde que a PGR pediu anulação do indiciamento. O órgão alega ser a autoridade responsável para conduzir investigações de pessoas com foro privilegiado. A Procuradoria-Geral da República também pediu ao STF que o Senado envie informações detalhadas sobre a aprovação da resolução e informe qual foi a atuação de Renan Calheiros em relação ao texto. A subprocuradora-geral, Lindor Araújo, quer ter acesso a eventuais emendas parlamentares, justificativas e votos de Calheiros. O senador nega as acusações e aponta perseguição política pelo trabalho como relator da CPI da Covid. Seja de que lado for, ele anulou a Lava Jato praticamente para garantir a soltura de Lula, que é o corrupto mais famoso preso pela Lava Jato, que está não só solto como elegível graças a esse supremo isento. Sobre o Renan Calheiros, é um que tem uma ficha corrida tão extensa que a gente esquece a quantidade de crimes. E é bom sempre lembrar quem ele é, porque parece que muita gente na mídia esqueceu. Então, vamos lá.